Salve, salve seus macumbeiros lindinhos, axé meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, ajustando a câmera aqui, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, se você tá vendo no YouTube já se inscreve, se você tá no Instagram vai lá no YouTube, se inscreve, já me segue, faz um troca-troca aí de redes e vamos que vamos! Hoje nós vamos falar sobre como praticar a Umbanda em casa. Como praticar a Umbanda em casa? Muitas vezes nesse momento de pandemia que vivemos recentemente, ainda estamos vivendo sim, tá certo que as vacinas já estão aí, mas isso não faz com que você tenha que tomar menos cuidado. A questão é como vou praticar a Umbanda dentro da minha casa? É possível praticar a Umbanda dentro de casa? Sim, é muito fácil você praticar a Umbanda. Umbanda não se resume em gira de Umbanda. As pessoas estão presas no conceito de que fazer Umbanda é fazer gira de Umbanda, e não é bem assim. Praticar a Umbanda é praticar a sua fé. A fé é cultuar os orixás, cultuar os guias, cultuar Deus em sua casa. Pra se cultuar Deus em sua casa, pra se cultuar os guias na sua casa, basta você ter fé. Separa uns 10, 15, 20 minutos, o tempo que você achar necessário no seu dia ou na sua semana. A minha avó, eu tinha uma avó, ela desencarnou muitos anos atrás, que eu chamava ela carinhosamente de Nossa Preta Velha de casa. Eu chamo isso hoje, hoje eu tenho consciência de que ela era Nossa Preta Velha ali de casa. E eu morava com ela, então ela separava todas as sextas-feiras dela pra realizar um culto dela. Então ela fazia a defumação, dava lá 5 horas ela fazia a defumação dela, 6 horas ela fazia a oração dela, acendia uma vela pro preto velho dela, colocava um cafezinho dela lá e esse era o culto dela. Ficava ali das 5 a quase 7 horas, isso era o jeito dela, tá? Não tem que ser assim, das 5 a 7 horas mais ou menos ali, fazendo as suas ritualísticas. Defumação, cantando um ponto, fazia um banho de ervas, separava ali pra ela, depois acendia uma vela pro preto velho dela, colocava um cafezinho ali no altarzinho dela, era lindo, fantástico, fazia a sua oração e separava uns minutinhos, umas horas pra ela. Isso, acabou, isso é cultuar um bando dentro de casa. Ela não incorporava, não precisa disso. Durante a meditaçãozinha que ela fazia, que é esse momento de oração, meditar é uma oração, meu irmão. Meditar não é só fechar os olhos e ficar assim... Meditação é parar, respirar, se concentrar e focar. Focar na minha fé, focar naquela vela, naquele cafezinho. Deus, pais, mães, orixás, meu preto velho, eu estou aqui te amando, te louvando, é isso. Meu preto velho, eu queria conversar contigo, eu sei que talvez eu não consiga te ouvir pelos ouvidos, mas eu vou te ouvir pelo coração. Olha só, estou passando por um momento de dificuldade, eu gostaria apenas que o senhor me desse palavras, sensações de acalento, que trouxesse paz pro meu coração. Estou dando um exemplo aqui, sabe? Isso é uma oração, meu irmão, não tem algo pronto, um script, é algo que já está ali pra você. A sua maior oração vem do coração, orar-ção. Orar é uma ação que vem de coração, co-oração. Ou seja, o seu coração é um coadjuvante, ou melhor, é um protagonista ali da sua oração. Então, entende como você pode fazer essa oração em casa? Como fazer um bando em casa, é simples. Pega um dia da semana, separa lá pra você fazer o culto ao seu guia, ao seu orixá. Simples assim, não tem segredo. É isso. Peço licença, eu preciso abrir uma gíria? Não preciso, eu quero atender alguém, não é pra atender? Não é pra atender. Gente, sai da caixinha, templo religioso, ele faz o que? Ele atende uma comunidade. Pra atender uma comunidade, eu preciso ter ordem, disciplina, ritualística. Pra atender uma comunidade, eu preciso ter começo, meio e fim. E, óbvio, seguir ali um protocolo, que é abertura de giro, né? Tudo, defumação, sete salve, sete linhas. Precisa atender, e aí eu preciso ter ali um momento de consulência. Estamos atendendo a comunidade, precisamos ter guias pra isso lá, presentes. Na sua casa não precisa, meu irmão, é você com você. Ah, eu posso fazer isso com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu filho? Claro que pode, sim, não precisa incorporar. Você pode fechar os olhos ali, fazer toda essa oração, ensinar seu filho e sua filha a defumar, defumar junto com você, cantar junto com você, sentar ali de joelhos de frente pra um altar. Pede pra ela, faz uma oração. O que você quer falar com o vovô? O vovô preto velho, a vovó preta velha, o que você quer falar com ela? E é isso. Entendeu? Você cultua a Umbanda em casa? Por que você não cultua? Diz aí pra mim, o que te impede? Não tem o que te impedir. Cultua a Umbanda em sua casa? Diz aí pra mim nos comentários que você vai cultuar ou como você cultua a Umbanda na sua vida, no seu dia a dia. Espero você no próximo vídeo e pra você aprender mais sobre Umbanda. Aliás, tem um culto familiar em casa, lá na Umbanda Prime, onde você junto comigo, de forma guiada, pode realizar esse culto. Olha só que fantástico. Então vai lá na Umbanda Prime e assina, umbandaprime.com.br. Tem vários cursos lá e um deles é Culto no Lar Umbandista, onde eu guio junto com você como fazer um culto no lar. E explico ali também o fundamento daquele orixá que a gente tá conversando. Tá certo? Muito, muito, muito axé. Espero vocês no próximo vídeo. Gratidão. 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 Gratidão.